Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bosa aqui e vamos para mais um EP da série do Zero e vamos aqui hoje montar o meu time Full Real Madrid, porque sim, completei já aqui então a parte 2 da campanha de Zizu deu trabalho, porém foi completado com sucesso aqui, completamos bem até, pegamos já o Sérgio Ramos e vamos montar hoje o time Full Real Madrid então deixa o like aí já, se inscreva aqui no canal e também ativem o sininho, só para completar aqui rapidão falta somente os 10 mil gols, falta ali alguns gols ainda, chegar na mestre e falta também completar a parte 3 porque a turnê mundial também já foi completa, viu, completei assim com méritos, viu, time, um dos erros que a pessoa comete na hora de completar a turnê mundial, né é que tenta completar muito cedo, sabe, sem estar com o time ainda evoluído, sem estar com cartinhas boas e, mano, para passar tranquilo aqui na Legends, né, mano, um time culpado é realmente bem mais fácil então foi aqui que deu passar aqui tranquilamente, não, porque alguns jogos são bem difíceis, né o Contro City é bem complicado, porém deu para passar aqui, garantimos bastante Elite aqui também, ó é uma aba que tem 3 Elite e tal, então vai ajudar bastante já a cozinhar algumas coisas a mais então completo aqui Legends, completo parte 2 então eu peguei tudo que eu tinha lá do time da Liga Italiana, também as Elite que eu peguei durante o evento e coloquei para vender, então vamos olhar rapidinho aqui, só para vocês verem o progresso eu vendi as cartas que vem na campanha e tal, né, os Elite Mais, os Elite Mais não, os Ouro Mais e tal, né que valeu alguma coisinha, vendi esse Alcaric que eu peguei no próprio pack lá, que vem Elite Mais alguns aqui voltou, ó, Ricardo Pereira voltou, por exemplo, então depois eu vendo ele sem pressa, Daubert peguei em pack também, Insigne que vem em pack tem o Rabiot que eu usei na campanha, o Lautaro que eu usei na campanha também, né que ajudou bastante, o Lautaro, ter carta boa de overauto, realmente ajudou bastante a concluir mais rápido isso aqui, né, então tá vendido aqui já vamos recolher aqui e ver com quantas coisas ficaremos para conseguir montar aqui o time do Real Madrid, né, espero que realmente dê para montar o time legal já tem algumas cartas em mente, tenho já umas 3 cartas do Real Madrid também aqui no time já que já vai ajudar, né, a gastar menos coisas ainda e o resto daqui, ó, carta de evento, não sei o que, não sei o que e o resto daqui é inspirado e uma coisa que eu fiz também, né, é que eu peguei bastante carta aqui, eu tinha lá de ouro mais over 70, 69, peguei tudo nas campanhas e vim aqui no desafio de montagem elenco vim na abazinha aqui de uniformes da liga, ó, e fui usando alguns aqui, ó, completei alguns que deu com isso aqui, ó, garanti já alguns uniformes, né, nada muito da hora assim, não, nada muito demais porém, já alguns uniformezinhos a mais aqui vou até escolher um novo aqui já, ó, que vai ser esse aqui por enquanto que eu achei ele diferente em relação aqui ao caos tesouro, tá quase acumulando minhas energias aqui, né então vamos gastar o primeiro, não, depois eu gasto aqui as energias em off mas vamos aqui no evento também, né, que eu acho que tem algumas coisas não, tem algum impulso, né, achei que tinha coins, porém é só impulso, tá bom, véi deixa eu ver se tem algum pack de bolha aqui também, né, pra abrir rapidão tem nenhum, então é isso, mano, vamos lá começar a montar o time agora criar uma escalação nova aqui deixa eu ver uma coisa aqui antes rapidinho aqui no benefício, ver se por causa tem alguma coisa pra poupar aí, que nem eu comentei já, ó, tem como colocar o time aqui com 10 mais entrosamento, que vai ajudar bastante, viu isso aqui é importante tamo chegando, tamo chegando, já não tá tão baixo assim não, né 230 dá pra dar um grau já aí sim, 230 tamo evoluindo, galera vamos lá de cartas do Real Madrid aqui eu tenho poucas, porém é alguma coisa, né por exemplo, aqui eu tenho já a carta do Sérgio Ramos que dá pra usar ele já eu tenho também o Marcelo que eu peguei um pack open na cagadinha, né já vai ajudar e eu tenho também o Benzema que eu peguei ele pra usar na campanha do... campanha não, economia desgraça da campanha... que eu peguei pra fazer a parte 1 da campanha do Zizou que ele é francês, né, então já vai ter em 3 aqui já vai ter, já vai ter a escalação vai ser aquela classe eu curto, né que é a 2-4... 4-2-4 que ajuda bastante e quando eu vou jogar a campanha do Real Madrid eu foco sempre em deixar o Sérgio Ramos aqui que ele parece mais pra cabecear e tal e eu curto duas cartas aqui, né, que eu acho que não pode faltar pra zerar isso aqui mais rápido a primeira é uma carta que não tá tão cara não, viu já foi mais cara e tal que no caso é esse Mariano aqui, viu Mariano over alto uma carta rápida com bom chute que ajuda bastante a computar mais fácil isso aqui uma coisa importante, né na hora de começar a fazer as missões de Zizou agora que não temos... que estamos já perto do final do FIFA é você começar já a montar um time bom, mano não precisa montar um time pra sofrer um bom time bom pega algumas coisas a mais que assim você passa menos raiva e aí além do Mariano que eu curto também, né pra fazer isso aqui eu também curto usar uma carta que é bem rápida aqui, né que no caso é o Vini Deus, mano não lembro qual que é o over dele mas o Vini é muito bom aqui a versão da Champions League 8-8 8-8 acho que por 1.3 já acha, será? até mais por 1.100 eu acho que já acha até mais não, até menos tô bugado já, mano gravando quase uma da manhã hoje em dia foi tenso beleza, ó 953k, menos de 1 milhão já vai ajudar o Vini Deus aqui que tem for de chute como impulso 4 pontos de perna ruim corre bem vamos ele mesmo e essa aqui então basicamente, né basicamente isso aqui é basicamente a base do meu time, né eu vou colocar o Vini aqui como PE porque eu curto ele na PD aqui, né que é a posição que eu uso mais e agora o restante do time vai ser com carta que mais barata que der, sabe vou só manter aqui compra na Elite, né só porque eu quero e o resto eu amo aqui comprar de outras posições vamos pegar os que tem abaixo de 500k a primeira, né que deve ter bastante vamos colocar até abaixo de 300k, que deve ter alguém vamos pôr o Nacho aqui já, né pra completar a zaga falta um lateral direito também será que tem um lateral direito aqui? esse valor não 330k aqui, tem um Carvajal é ele mesmo, mano falta o meio de campo agora vamos ver, carta baratinha pode ser ME pode ser MC ou ME só pra ajudar no passe porque ele tem que ter só um bom passe acho que vai ser o Rames e o Isco mesmo acho que deve ter por menos acho que deve ter eles por menos que 300k vai ajudar o Rames por 250k esse Rames aqui é horrível chutando, viu já joguei com ele algumas vezes é só no passe mesmo, infelizmente vamos o Isco aqui também 320k é bom pegar carta de overall não, né pega a carta aqui você não vai upar pega a carta aí pra depois usar ela depois vender sem necessidade de ficar upando você não vai desperdiçar a XP desperdiçar a carta é complicado a menos que você vai usar ele por um bom tempo, né que não é o meu caso ponto agora, né podia ser ponto esquerdo ponto direito até o atacante pra ficar na ponta esquerda ali vai ser o Isco vai ser você mesmo vai estar com pressa vai o Marco Ascenso aqui vamos lá montar o time agora acho que já tenho tudo que preciso tem que ter over 100 mais lembrando disso aí, né que é importante mas agora já vai ficar tranquilo vamos colocar o Iscão aqui Isco não, pô Marco Ascenso aqui no meio de campo aqui sim vai o Isco e ao lado do Isco aqui vai a carta do Rames Rodrigues além disso vamos colocar o Carvajal aqui do lado do Rames vamos colocar o Nachinho, né Nacho vai ficar com over menor que 100, mano caraca, vai ficar com over menor que 100 faltou o goleiro é que o meio de campo foi com pouquíssimo impulso, né vou upar uns impulso até o nível 5 depois e ver que resolve mas vai cair muito, gente bom, como é carta pra pegar e depois vender vou ficar a pegar pior que não tem nem impulso dele, mano tomar no banho e do Areola também não tem vai ser o Corto A mesmo eu vou dar uma upadinha no impulso dele, bicho bora, bora, bora eu tô com um negócio na minha cabeça aqui agora que eu vou capaz de eu fazer isso aí porém, antes eu vou fazer um teste ou pelo menos um impulso a mais aqui eu vou fazer uma loucurazinha só pra vocês verem que o boss é doido upar impulso até o nível 5 mais ou menos não gasta nada tipo, o primeiro impulso é 2k depois sobe pra 3 então até o nível 5 até o nível 6 talvez dá pra upar sem problema nenhum daria até pra upar mais porém vou parar por aqui agora eu vou ver rapidinho aqui também que já bateu o over 99 ou não né não bateu ainda vamos pra mais um pouquinho então vamos pra visão também que o impulso que os dois usa que tá os dois improvisado mas acho que lá pro nível 5 mais ou menos eles pegam alguma coisinha beleza pra ir até o nível 5 aqui também vamos ver se batemos o impulso o impulso não o over 99 batemos 99 aqui puto, como tanto o Natio quanto o Ramos usam o meu impulso eu vou dar um padinho aqui também a gente vai bater o over 100 tranquilamente aí eu não vou precisar fazer nenhuma loucura não o que eu ia fazer né como faltava somente um over pra eu chegar onde eu queria eu ia pegar a class do Donnarumma e transferir ela pro Kortoama aí a gente ia ganhar um over ali depois eu voltava a class e tal né isso aí veio como uma tática então que eu ia prejudicar o NLXL né que eu ia perder um over mas né faz parte como eu peguei aqui basicamente um up através do benefício do treinamento nem ia fazer mal não eu perdi um over no geral do time também porém não foi necessário estamos aqui já com over 100 com o time Full Real Madrid e agora mano é focar aqui ó ponto esquerda ataque aqui é só passe aqui é só marcação e vamos que vamos deixa eu tentar acelerar aqui com o PTS aqui o mais rápido que der pra vender os jogadores e aí vida que segue focar em um para o time tanto que o próximo EP eu acho né que eu já conseguirei talvez ter resgatado a carta 99 do evento vou ter tentado também um para o time um over mais alto em relação a class tentar upar impulso também porque estamos chegando também no impulso só pra vocês verem ó os impulso que estão mais da metade quase todos aqui né estão chegando perto da metade né ó tipo contenção tá upado bem finalização tá perto shoot launch tá perto também né aí depois é tentar focar e um para uma cartinha o outro até aqui porque também tem bastante XP aqui pra usar né então é isso bicho valeu que eu vou até aqui comenta aí o que que você achou do time o que que você acha que vai desempenhar o papel aqui também né a dica também é essa aqui né que nem eu falo série do zero é uma série de dicas pra iniciantes né que ajuda bastante iniciantes ajuda também ajuda ajuda também o pessoal intermediário e tal né então isso aqui é um time que eu acho que vai ser bom pra eu completar a campanha parte 3 beleza agora é isso valeu que eu vou até aqui se inscrevam aí no canal ativem o sininho e falou valeu fui e tamo junto e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri